Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo. Hoje eu vim aqui falar sobre ansiedade e quero te dar três dicas poderosas pra você controlar essa ansiedade que muitas vezes atrapalha a nossa vida. E se você não me conhece ainda, eu sou a psicóloga, coach Vanessa Carmo, ajudo pessoas a se realizarem, a realizarem seus objetivos e hoje eu tô aqui pra falar sobre ansiedade e vou dar três dicas pra você conseguir controlar essa ansiedade ou pelo menos amenizar a ansiedade. Então se você gostou da ideia, já vai dando um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Quando você escrever, ativa o sininho pra você ser notificada toda vez que eu estiver ao vivo ou postar um vídeo aqui no canal e compartilha esse vídeo aqui. Então bora lá, vamos ver o que eu posso te ajudar dentro da questão da ansiedade. Porque você sabia que o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. E pra gente poder entender isso, o que é essa tal danada da ansiedade? A ansiedade é, na verdade, é um medo antecipado. Quando a gente fala em ansiedade, a gente tá falando sobre algo que ainda não aconteceu. É um medo que a gente tem de algo que possa vir a acontecer. Ou porque você já experimentou isso em algum momento da sua vida, né? Você teve uma experiência no passado e você não quer que essa experiência se repita. Então você fica pensando muito naquilo que pode vir a acontecer. Você não quer que aquilo aconteça. E esse intervalo gera alguns sentimentos, né? E a gente chama isso de medo antecipado, ansiedade. E essa ansiedade, se ela não é controlada, ela pode gerar até uma crise de pânico. Você pode ter efeitos físicos no teu corpo, como por exemplo, um suor excessivo. Você pode ter tacardia. Você pode sentir uma dor forte no peito e achar até que tá infartando. Mas no fundo, no fundo, você vai lá, faz exames e não tem nada. E isso tem relação com a ansiedade. Em alguns casos, até se é a ansiedade generalizada, é por situações curriqueiras bobas, como por exemplo, uma fila, né? Você tá na fila da padaria, por exemplo, e aquilo ali já vai gerando um certo mal-estar em você. Os pensamentos, eles acabam sendo catastróficos. Você pode estar numa situação que, aparentemente, com uma pessoa que não tem essa questão da ansiedade, pra ela é algo curriqueiro, algo simples. E pra você, você já começa com a tua mente barulhenta a criar pensamentos altamente catastróficos, que tudo vai dar errado. E aí vem aquele drama que você cria, tipo um teatro mental, né? Onde você coloca falas, personagens, né? E você vai acreditando nessas imagens, nessas falas que vão ocorrendo aí dentro da sua mente. E é isso que vai gerando, né? Um desconforto físico bem desagradável. E que, claro, se não for combatido, ou pelo menos amenizado, você vai, sim, sentir alguns efeitos e a sua vida pode parar em função disso. Então, hoje eu tô aqui pra te ajudar a te dar algumas estratégias pra você lidar com ela. Então, pra você conseguir controlar essa ansiedade, você precisa reeducar a sua mente com hábitos positivos. Então, eu quero dar a primeira dica, gente. Essa primeira dica, ela é poderosa. Que é você, na hora que você perceber que você tá com aqueles sentimentos, com aqueles pensamentos, né? Catastróficos, aqueles pensamentos negativos. Você vai parar esses pensamentos com a respiração diafragmática. A respiração diafragmática, ela vai te ajudar a oxigenar o cérebro. Porque quando você tá muito ansiosa, você não respira direito. Não respirando direito, você não oxigena o teu cérebro. E isso é importante, porque quando a gente oxigena o cérebro, há uma circulação maior do sangue ali dentro, você consegue até relaxar, entendeu? Então, quando você tá muito ansiosa, o teu corpo tá cheio de cortisol, que é o hormônio do estresse. E a gente baixa esse hormônio através da oxigenação do cérebro. Então, olha só, o que que você vai fazer? Você vai respirar profundamente, contando de um até quatro. E quando você inspira, você enche a sua barriga de ar. Você segura contando até quatro esse ar. E depois você vai soltar suavemente esse ar, como se você estivesse murchando a sua barriga. E você vai soltando todo o ar. E vai repetir essa operação até você sentir mais calma. Faça esse exercício da respiração toda vez que você se sentir ansiosa. Você não tem noção como você vai ter uma qualidade melhor na sua vida. Uma outra dica que eu quero te dar é você ouvir uma música suave. Quando você se sentir muito tensa, bota uma música que vá acalmar as tuas emoções, ok? E foque nessa... Foque, tira a tua atenção da tua ansiedade, desses pensamentos catastróficos e coloque a tua atenção nessa música. Ouça a letra, ouça a melodia. Então tenta identificar ali naquela música os sons que estão ali, o intervalo entre um som e outro. Você vai perceber que você vai tirar o foco, vai diminuir aquele pensamento negativo que você precisa reduzir. Então você juntando música e respiração, você vai ter um controle maior da sua mente. Uma terceira dica que eu quero dar poderosa pra você é que a ansiedade, ela normalmente aparece quando a gente tem um problema pra resolver, né? Você tem lá alguma questão pra resolver amanhã. E é muito comum que na nossa mente comece a girar pensamentos negativos sobre aquela resolução que a gente vai ter no dia seguinte. Então o que você faz? Ao invés de você estar dando vazão e alimentando esses pensamentos que não existem ainda, gente, porque o amanhã é amanhã, não é hoje. Na verdade, a gente projeta algo que possa acontecer, não que vá acontecer. Então, acostume a sua mente a focar naquilo que você quer, a focar na solução dessa situação. E tente também extrair dessa situação algum aprendizado. Porque todo problema que nós temos, ele realmente é uma situação onde eu preciso resolver e essa resolução desse problema vai gerar em mim um amadurecimento. Quer dizer, eu já passei por isso, consegui resolver, vamos pra próxima. Então, assim, não tente achar que um problema é algo tão ruim assim. Ele é desconfortável porque ele tira a agenda da nossa zona de conforto. A nossa mente, os nossos neurônios, as nossas conexões neuronais não querem demandar energia, querem ficar na maré mansa. Isso é ótimo, a gente gosta disso. Agora, isso não nos leva a aprendizagem. A gente fica focada no problema e isso sim que vai gerando ansiedade. E você tem que aprender a focar na solução desse problema. Aí muda o jogo de figura, entendeu? Então, bora lá. Você é capaz, você é potência. Essas três dicas poderosas vão te ajudar a reduzir a ansiedade. Primeiro, respiração. Segundo, uma música suave que vai realmente te ajudar a sair desse foco da ansiedade, do medo. E entenda que esse medo, ele tem relação com pensamentos. E esses pensamentos normalmente são catastróficos, são distorcidos e por isso você tem que parar esse pensamento. E se você tem uma situação para resolver no dia seguinte, foque na solução dele e não nele propriamente dito. E pare, critique esses pensamentos que não existem, que você só está com ele reverberando na sua mente, porque você tem medo que aconteça alguma coisa que você já vivenciou no passado ou você cria situações que não aconteceram e não vão acontecer no futuro. Tá legal? Então, eu espero que você tenha gostado dessa dica poderosa. Se gostou, dá um joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho para você ser notificada toda vez que eu estiver ao vivo ou postar um vídeo aqui no canal. Um beijo no teu coração. Fica com Deus e bora lá. Você é capaz, você é potência. E se uma pessoa conseguiu, você também pode.